Olá, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no canal de variedades Adener Maia. Se você acabou de chegar, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. E se você gostar da entrevista, vai deixar aí nos comentários o que você achou, as suas sugestões e também as perguntas. Nós estamos ao vivo, você vai deixar no chat e a gente vai respondendo conforme vai passando o nosso podcast. Aliás, esse é o podcast Bate-Papo com Adener Maia. E hoje eu tô com uma pessoa muito legal, muito especial, que eu recentemente conheci e já é minha sobrinha, que é a cantora Luísa Freire. Boa tarde, boa noite, ou bom dia, não sei que hora que o povo tá assistindo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quem é a Luísa Freire? Da onde que é? Onde você nasceu? Idade? Então, eu tenho 15 anos, meu nome é Ana Luísa, mas meu nome artístico é Luísa Freire. Ainda tô um pouco me adaptando com Luísa Freire. Eu nasci em São Paulo, sou caissara, mas como o povo de São Paulo costuma dizer, paulista, né? Nasci no Guarujá e é isso. Guarujá, aquela cidade da praia? É, da praia. É mesmo? E ela é branquinha, gente. Olha pra você ver. Geralmente, quem mora na beira do mar é bem moreno, né? É, verdade. Ou nasce moreno ou se torna moreno com o sol. Você não ia muito na praia, não? Não. É mesmo? Não ia muito, não. É porque, tipo assim, a gente mora lá, só que a gente não vai. É desse jeito, né? Geralmente, quem mora ou enjoa ou não tem interesse, né? Isso. Isso é interessante, né, gente? Eu acho que a dificuldade de chegar no local, acho que faz com que a gente fique com mais vontade de estar lá, né? É verdade. É interessante. Hoje você tá com qual idade? Quinze. Quinze anos? Isso. Você é cantora desde que idade? Eu sou cantora desde os treze, se eu não me engano. Treze, quatorze. Eu comecei a cantar com os meus oito anos, mas, tipo assim, nome artístico, nesse mundo, assim, de cantor, é desde os meus quatorze ou treze. Você já tem trabalho gravado? Tenho. Foi cover, mas é um trabalho seu? Foi. Foi, se eu não me engano, seis covers. Foram gravados onde? Foram gravados na Todá. Na Todá, que tá explodindo, né, bombando. Isso. Grandes cantores estão lá, né, recentemente veio o Davi Sassar, enfim. Tem Jessé, enfim, teve vários outros cantores bons, famosa, Daniela Araújo, enfim. Então, mas você não é contratada, você fez o trabalho lá. Sim, fiz, fiz. No caso, foram cover, ou foi música sua? Não, foi covers. Todas elas foram cover? Sim. Já estão lançadas? Ou tem alguém, alguma pra lançar ainda? Já todas são lançadas. Foi no período de quanto tempo, assim? Foi no período de quanto tempo, assim? Foi um ano que você lançou tudo? Como é que funcionou isso? Assim, as minhas duas primeiras gravações eu fiz ano passado, ano retrasado. Você tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos. Sim. Isso. Aí, eu fiz duas gravações e depois não fiz mais. Aí, demorou uns nove meses, quase um ano, fiz mais uma gravação. Aí, esperei um pouco, acho que foi no... Eu fiz a minha terceira gravação em outubro, ou foi em agosto. Aí, outubro, voltei de novo, fiz mais uma gravação. Aí, os outros dois últimos eu ganhei. Qual foi o resultado de você gravar cover profissional? Nas redes sociais, em convites? Aumentou o convite? Você ficou mais conhecida? Sim, fiquei muito mais conhecida. Quando eu vou em lugares, assim, que as pessoas me perguntam, como é seu nome? Aí, eu falo, Luísa. Aí, as pessoas já têm mais ou menos uma noção. É, ah, é a Luísa Freire, eu já te assisti no canal de tal, tal, tal. Que legal. Isso é muito, muito legal. Luísa Freire, quem escolheu esse nome? Ah, sim, foi minha mãe. Sua mãe escolheu? Foi minha mãe. A Luísa Freire. Foi. Pra você, seria Luísa Freire ou Ana Luísa? Assim, as pessoas me chamam muito de Ana. Agora, eu me acostumo mais com Luísa, entendeu? Sim, mas o nome artístico, assim, você gostou desse Luísa Freire ou você achava melhor Ana Freire ou Ana Luísa? Eu gostei do Luísa Freire. Casou. É diferente, é muito diferente. As pessoas, quando, tipo assim, eu fui fazer a minha primeira gravação, queriam colocar na Lu, só que a minha mãe não gostou. Na Lu? É. Caramba, bem diferente. Diferente. E aí, ela falou assim, não, coloca Luísa Freire. Aí, eles deram dois nomes, aí ela escolheu. Escolheu Luísa Freire. Luísa Freire. Eu nem sei, tá vendo que eu sou ligado nesse negócio? Uhum. O seu ministério, você, tipo assim, tá, você foi lá, gravou, fez seu cover. Até então, não é um ministério. Você, qualquer pessoa que quer gravar um cover, vai lá e grava. Sim. Mas, como você, tipo assim, eu quero usar isso pra abençoar pessoas. Foi agora ou foi quando você foi gravar a primeira vez, já surgiu essa parada? Não quero, essa é o que eu quero, o seguinte carreira. É, então, quando eu gravei a minha primeira, meu primeiro cover, eu já tive mais ou menos uma noção do que que eu queria fazer, do que que ia acontecer, mais ou menos. Sim. E, tipo assim, eu já tinha o meu Instagram, aí eu tornei ele profissional. Sim. Mais profissional. E aí eu posto as minhas coisas, posto vídeos, fotos, aonde eu tô. E é bem visualizado. Sim, muito. Bastante. Teve uma publicação minha que, o meu primeiro cover teve 46 mil. 46 mil? 46 mil. Eu tava olhando lá, não sei se foi do... Foi do Instagram mesmo, tem 247 mil visualizações. Sim. Eu acho que é uma que você orou pela irmã. Isso. Teve 200 e tantos mil. Caramba. Foi. Aquela oração, ela falou pra minha mãe assim, quando eu vejo sua filha cantando, eu sinto que ela tá orando. Eu sinto que ela, na hora que ela está cantando... Canta com vontade, com coração. Ela canta com vontade, com coração. Ela parece que tá orando por vidas, entendeu? E aquela ali foi muito importante pra mim. Sempre acontece ou aquela foi a primeira? Acho que já umas duas vezes. Umas duas vezes, né? Umas duas vezes. Cara, é porque assim, é muito gratificante, principalmente pros pais, pra mãe, no caso, a questão de você colocar... Quando você vê a filha de 15 anos com um ministério tão lindo quanto esse, tipo assim, você conhece o seu propósito já desde cedo. Eu vim conhecer o meu propósito agora, depois de velho, que era abençoar pessoas, ajudar pessoas, né? E ela já tem 15 anos apenas, já tá cumprindo o índio de Cristo, tanto na música quanto ministrando. Outro dia eu vi você também fazendo devocionais. Sim, sim. Teve uma amiga da minha mãe que falou assim, seria muito bom a Luísa fazer devocional pela manhã. Aí eu comecei a fazer, comecei a fazer e aí... só que eu dei uma paradinha, né? Aí eu vou voltar novamente. Ótimo. Mas já tem uns três aí. Que bom. Olha aí, tá vendo, gente? Incentive seus filhos, tá? Pais, vocês que estão nos assistindo, incentive seus filhos a ler a Bíblia, a orar em casa. Esse aqui são os frutos que você vai colher. A Luísa é um fruto disso. Sua mãe te ensinou isso. Minha mãe ensinou. E você via também nas igrejas. Sim, sim. Gente, isso é muito interessante. Qual que é o estilo de música? É pentecostal. Pentecostal. Você inspirou em quem? Você cantava o quê? Eu cantava Aline Barros, Bruna Carla. Sempre foi o meu desejo conhecer o Anderson Freire. E teve uma festividade na nossa igreja que teve, né? Ele foi lá e aí foi muito... Gente, foi uma coisa muito incrível. Foi sobrenatural. Vê de pertinho. Vê de pertinho. Sentiu o calor. Sim. Nesse dia que ela tá falando, eu tive a oportunidade de jantar com ele. A gente conversou bastante. Gente, Anderson Freire, beijão no seu coração, irmão. Você é benção. Você é exemplo de cristão. Verdade. Não é isso? Isso. Muito... Te inspira. Um pouco. É isso que você quer ser. Mas quem inspira mais mesmo é a Bruna Carla. Bruna Carla. É o jeito de cantar, o jeito de ser. O jeito de ser. A forma de adorar. O jeito de expressar. Entendeu? Eu vou colocar uma foto aqui. Vai estar num desses cantinhos aqui. Teve uma vez lá na igreja que ela tava cantando. E ela ministrou sobre a vida de um rapaz que estava lá. Foi um momento muito lindo. Foi. Ela é tomada, não é isso? Pelo Espírito Santo que você tá cantando. Porque ela sim, gente. Não sei se vocês estão percebendo. Ela é muito tímida. Mas quando ela tá ministrando, não sei o que... É o Espírito Santo. Eu sei o que que acontece. É o Espírito Santo. E é assim. Eu não faço nada se não for da vontade de Deus. Eu não... Eu espero o Espírito Santo falar comigo primeiro. E naquele dia o rapaz tava precisando de uma resposta. E eu senti que foi Deus mesmo que tava naquele lugar. Entendeu? Foi sobrenatural. Foi muito, muito incrível. Aí você vai assistindo os vídeos dela. Ela é tudo assim. Ela começa a pular. Gente, é... Aquela timidez some. Você fala, não, aquela ali não é a Luísa que eu conheço dos bastidores, não. É outra pessoa. Só pode. Mas, gente, essa é quando você vai fazer as coisas para o Senhor. Você tem que se entregar. Sim, verdade. Orar antes e se entregar mesmo. Porque, até mesmo que, não sei se você sabe, mas alguém já deve ter te contado. Principalmente a área de louvor. É uma área onde o inimigo ataca muito. Sim, verdade. Principalmente jovens. O mundo, ele quer resgatar pessoas como a Luísa para ser artista das gravadoras deles, sabe? Tipo assim, a carisma, a alegria, sabe? Esse envolvimento com o público igual ela tem, chama a atenção do mundo. E aí o diabo trabalha no seu coração. Ah, não tem nada a ver. É verdade. A gente viu vários artistas hoje. Uma das pessoas que eu mais senti, assim, dor no coração de ver saindo do gospel foi a Jamile. Não sei se você teve a oportunidade de conhecê-la. Sim. O ministério dela era lindo, maravilhoso. Foi para o pop mundano. Então, assim, que Deus te guarde desses ataques. Amém. Amém. Qual que é a sua alimentação? Sua comida preferida? Ai, Jesus. Agora eu quero ver. Ó, eu gosto muito de churrasco. É mesmo? Eu sou apaixonada por churrasco. Então, acertei a mão hoje. Sim, demais. Hoje teve churrasco. Antes da entrevista, a gente comia um churrasquinho aqui. Mesmo? Sim. Que legal. Mas, assim, na questão de salada e verdura, você come? Como? Tudo geral. Cenoura, alface, tomate. Então, você vai na casa de alguém, o que servir ali? Uma adioca eu comecei a gostar agora. Olha aí o que você viu. Mas eu como de tudo. Que coisa maravilhosa. Você estuda? Estudo. Qual série que você está? Oitavo. No oitavo ano? Sim. Sim, não está atrasado, está dentro da métrica, né? É. E você já pensa no seu futuro, a questão de profissionalismo, de faculdade, ou você quer mesmo a sua carreira de cantora? Não, eu penso, mas eu pretendo seguir a minha carreira de cantora. Sim. Eu penso em fazer alguma faculdade, ser alguém na vida, ser melhor cada dia, né? Isso é importante, muito importante mesmo. Você tem ido em televisões e rádios, ou está indo em várias igrejas, me fala um pouco sobre o seu ministério mesmo. Como você está desenvolvendo isso? Você está recebendo convites? Sim, eu estou recebendo um convite, só que esse ano deu uma paradinha, um pouquinho. Está gravando alguma coisa? Sim, inclusive tem projeto novo em fevereiro, eu vou gravar meu clipe e já tem alguns spoilers no destaque do Instagram. Gente, se liga, qual que é o seu arroba? É, arroba Luisa Freira Oficial. Arroba Luisa Freira Oficial, vou deixar aqui no rodapé do vídeo, para você acompanhar o Instagram dela também, além do Instagram, aliás, tem o YouTube, que também está bombando. E é isso. Bom, todas as entrevistas de cantores têm que deixar a palinha. Ah, meu Deus! Todas as entrevistas de cantores têm que ser feita uma palinha. Então, você vai olhar... Deixa eu ver o palco. Essa câmera é bem aqui. Tá bom. E você vai cantar um pedacinho de qualquer música que você escolher, vai. Tá. Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo aí, desiste Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Olha aí, olha aí, gente Falando sério, existe vida aí Já fez a palinha deixando uma mensagem interessante Existe vida Mesmo que você está passando por depressão Por dificuldades, por dificuldades Tenha certeza Existe vida Deus, Deus Ele não te fez pra morte Ele te fez para a vida Tenha certeza Tenha certeza disso Jesus, ele te ama Amém Amém? Verdade Coisa boa Bom, você falou que tem um projeto em fevereiro Sim Pra esse ano tem mais alguma coisa Você compõe também ou não? Não, ainda não Mas tem projeto de começar a aprender Tem Aula de canto você está fazendo? Nunca fez? Faz Faço aula de canto, teclado, só É o básico, né? Não segui o violão porque eu não me identifiquei com ele Não, mas o teclado é tudo É O teclado é vida, gente Ele faz a diferença, na verdade, né? Tudo, tudo, tudo Sim É, tipo assim Você ver uma mulher cantando com o teclado É o É o top, né? É o top demais Isso é bom Porque, por exemplo Você chega na igreja Não tem músico pra tocar pra você O playback você esqueceu no avião Sim E aí? Como é que vai fazer? É verdade Aí você chama um cara lá que vai pra tocar Que às vezes não sabe nem fazer a dó direito Aí se tiver um tecladinho lá na igreja Faz um dó, faz um é Top demais da conta Você faz parte de qual igreja hoje? Eu faço parte da De Balneário Pastor Mazinho Pastor Mazinho Que inclusive essa semana Se não me engano, na quinta-feira Ele vai ser o meu entrevistado aqui Em nosso podcast Vai ser muito legal Fique ligado aí também Beleza? Deixa então uma mensagem naquela câmara de lá Pra esse jovem Pra juventude Quem pensa em trabalhar com essa área de Ministério de Louvor Ou pro jovem que tá com depressão Tá no mundão Fala Fica à vontade Deixa eu te usar Então Sobre o Ministério Quem tem o Ministério Não para Continua Eu sei que é muito difícil É dolorido Machuca Muitas das vezes Às vezes as pessoas não te dão valor Mas isso Continua Persevera Não desista dos seus sonhos E sobre quem tá com depressão Eu conselho muito a você a procurar ajuda Pra você também procurar uma igreja Pessoas que te apoiam Não pessoas que te levam pra trás Mas sim pessoas que te levam pra frente E é isso Procurar novas amizades Ser uma pessoa melhor a cada dia Pedir pra Deus força E vontade de vencer É isso Muito bom Gente Pra quem quer agendar a Luisa Freire Você pode entrar em contato no Instagram dela E também no Youtube Tem os números lá Eu não vou me lembrar do outro número Eu vou lembrar do meu Que eu também sou Uma das pessoas que está agenciando ela agora Tem várias pessoas Mas eu sou uma delas E o meu telefone de WhatsApp É 629-9988-7577 Não terei como esquecer 629-9988-7577 Leve na sua igreja Abençoe os seus jovens Porque quando um jovem vê outro fazendo algo que pra você é impossível Geralmente tem pessoas de 15 anos que falam Eu nunca vou fazer isso Quando vê uma pessoa fazendo Com certeza fica incentivada pra fazer Sim, verdade Muito obrigado por você ter me concedido essa entrevista Deus te abençoe Amém Pra você que assistiu até agora Muito obrigado Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Tá bom? Até a próxima Deus abençoe Tchau 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 Tchau